O governador Carlos Moisés da Silva agendou um almoço para hoje com o prefeito Mário de Brandes na cidade de Blumenau. Ele continua empenhado em atrair o Podemos para formar uma nova aliança aqui com o Republicanos, seu novo partido, e concorrer à reeleição em outubro. O governador esteve ontem em Brasília, participando do ato de filiação aos Republicanos do vice-presidente da República, General Milton Mourão, que vai disputar uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. Os presidentes e líderes dos partidos aqui no Estado continuam participando de reuniões e articulando projetos comuns para as eleições. Em Brasília, há cogitações de uma coligação do MDB com o PSDB e União Brasil. Aqui em Santa Catarina, o presidente Celso Maldânia considera natural o projeto comum do MDB com o PSDB. Os tucanos estão sem um candidato para a majoritária. Na capital catarinense também estão avançados os entendimentos entre o PSDB de Raimundo Colombo e Milton Alvos e União Brasil do prefeito Jean Loureiro. Não há ainda definições, mas esta coligação tem dois nomes considerados fortes, os prefeitos Jean Loureiro e João Rodrigues, este de Chapecó. Loureiro já decidiu que vai renunciar ao cargo no dia 31 de março. Rodrigues continua examinando o cenário político estadual. E a última informação, hoje, primeiro evento comemorativo do bicentenário de nascimento do grande pesquisador botânico naturalista Fritz Miller, nascido em Blumenau e que viveu também na capital de Santa Catarina. Está previsto para as 19 horas um painel virtual, integralmente veiculado pela internet através do YouTube, iniciativa da Academia Catarina de Letras, com a participação das professoras, pesquisadoras Sueli Petri e Ana Maria Moraes de Blumenau e o engenheiro de Florianópolis, pesquisador botânico também, Marcelo Vieira do Nascimento. Este evento vai retratar exatamente a vida e a obra do grande Fritz Miller, que foi um dos interlocutores do famoso pesquisador Darwin, o inglês, que lançou a teoria da evolução. Outras atividades estão programadas para o mês de março e também o mês de abril e maio aqui em Santa Catarina. No próximo dia 31 de março são decorridos 200 anos de nascimento do grande Fritz Miller. Um grande abraço a todos, muito obrigado, até amanhã.